E aí a falta de moedas é um problema que atrapalha e muitos comerciantes. Tem quem queira dar de troco aí balinhas, chicletes, né? Mas em Presidente Prudente tem uma lei municipal que muita gente não conhece que determina que o troco é obrigatório no comércio. Não é fácil achar quem tenha trocado na carteira, principalmente moedas. Moeda é muito ruim pra você transportar. É. É. Difícil então andar com moeda na carteira. É difícil. No meu carro tem um cofrinho lá, eu vou colocando no cofrinho. Depois eu repasso pro meu netinho. E por isso, nas lojas do comércio, é desafio praticar o troco corretamente. Tem até campanha, olha só. Nesse supermercado, a cada 100 reais em moedas, o cliente ganha brinde. A gente dá um chocolate como brinde pro cliente. Tem uma adesão, assim, que dá pra... mas mesmo assim dá falta. As pessoas de mais idade ainda andam com moeda, mas o jovem dificilmente tem moeda no bolso. E quando o assunto é troco, uns exigem, outros não. Não tem como exigir, né? Porque é difícil. Agora, até esses centavinhos, é difícil. Já tem os centavos. Tudo que você vai comprar é 4,99, é 5,99. Nunca é o valor exato, né? Às vezes, quando é assim, a gente nem faz questão do troco. Mas quando aí é um valor assim, assim, de 50 centavos, é bom ter que sempre que você vai precisar, né? Assim como eu tenho que pagar, eles têm que me dar o troco. Mas o que boa parte dos prudentinos desconhece é que existe lei municipal específica que determina o troco é obrigatório e deve sempre ser nos valores exatos e em dinheiro. A lei de 2017 ainda estipula se o fornecedor ou prestador de serviço não tiver a quantia exata para o troco, é preciso arredondar a conta para menor valor. É o que costuma fazer o Luiz, que é dono de padaria. O que vale é fidelizar o cliente. A gente prefere não dar a balinha, né? Porque para uma eventual situação desconfortavam com o cliente. Então a gente acaba arredondando para baixo mesmo. Fica mais fácil, o cliente fica contente. Mas para onde foram as moedas? Segundo dados do Banco Central, a produção caiu mais de 66% nos últimos cinco anos. E com a maioria dos pagamentos no cartão, as moedinhas sumiram mesmo da praça. Ainda assim, esse especialista em direito do consumidor explica. A lei municipal é clara. Vale sim o bom senso, mas a decisão é sempre do cliente. Se o comércio já tem dificuldades com o troco, há a possibilidade, por exemplo, de sugerir se o consumidor aceita um outro produto, aceita, no caso, a balinha, se ele quer a balinha realmente, porque às vezes o consumidor se interessa por aquele produto. Mas aí tem que haver um respeito à lei, que seria uma sugestão e não uma obrigação do consumidor. Consumidor que vai dar a palavra final nesse sentido, se ele aceita ou não.